E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lorde's Mobile. Vamos fazer o sexto desafio. O sexto desafio você tem que usar no modo automático e permite você mudar somente um herói. Então tem que ser essa Dark Archer ou a Perseguidora, tá? Mas é sorte, gente. Você vai rodando até o negócio dar certo. Eu vou dar uma testada talvez com a Rainha das Neves e vamos ver, porque tem que ser atirador, né? Aí vamos testar. Tem que ser modo automático. Ah, caraco, velho. Já morreu. Não dá certo. Ah, caraco, por que não tá dando certo, hein? Perseguidora. A moda automática. Ó, você viu que do nada perdeu o healing pra caramba. Então aqui não pode, não dá pra fazer modo manual. Tem que ser automático mesmo. Ele tem que sincronizar bem com o dano que você recebeu com o timing pra soltar especial, né? Então não tem outro, outro jeito. Talvez eu faça um semi-automático. Ó, viu? Do nada tirou metade do healing. Então não dá pra brincar. Você piscou, você tem que soltar especial, entendeu? Então, não dá pra me evitar. Você piscou. Agora só tô risando pra que dê certo. Morte! Morra! Morra! Lembre-se disso, fechado para o dia! Não tem jeito. Eu já estava testando em paralelo. A minha secundária. E a minha secundária deu certo. Então, vou rodar até dar certo. Não tem outra solução. Opa, opa, opa. Moda automático. Com isso! Com isso! Com o homem! Isso! Com isso! Com isso! Se algum dos personagens morrer nas primeiras duas fases... A.C.C.E. E... A.C.E. Regra-se de novo! Todos as heróis podem estar vivo até a terceira fase. Caraca, mano Como não está dando certo Isso, quase Olha, eu já consegui Na minha terceira Terceira eu consegui com a Dark Archer A secundária eu consegui com a Perseguidora Então só falta a principal Né, em que estou gravando o vídeo Mas o jogo está zoeiro comigo Vamos, Prima Dona Vamos, Prima Dona Vamos, Prima Dona Cara, eu acho que Acho que vai dessa vez Cara Vai, cara Vai, Prima Dona Vai, Prima Dona Vai, Prima Dona Isso, acho que vai, cara Acho que Acho que agora vai Acho que foi dessa vez, cara Foi Foi Ah, isso, cara Acho que foi, gente Acho que foi Aí, matamos o principal Vamos, Prima Dona Vamos, Prima Dona Acho que foi Foi, 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 foi Foi, foi Agora foi Então, tipo Tem que estar bem sincronizado, né Com o dano E na hora de soltar o especial Então, é sorte Não tem outra Outra palavra Você vai rodando Modo automático Né Vai cagar Vai, vai, vai Fazer outras coisas E espera dar certo Belezinha Então foi, gente Foi Conseguimos aqui Mais uma Medalinha E finalizamos aqui O Desafio limitado Né E vamos aproveitar Para upar o herói É Ele está no Branco Agora ele vai para O Verde É Upamos aqui O herói pago Né Então agora ele Tipo De 2,5 Sobe para 5% Defesa 1,25 Para 2,5 E Rende ataque De 1,5 Para 3% Ok Então upamos aqui O Nassu Mestre Kuka Então é isso Espero que vocês gostem Do vídeo Deixem aquele like Ou dislike Comentem Com perto E se inscrevam No canal Valeu